Oi gente, olha o vídeo de hoje eu quero dar uma dica para vocês de decoração do nosso jardim vocês estão vendo que eu estou filmando telhado, né? porque essas são as minhas plantas que ficam suspensas, como vocês podem ver aqui é o chão, né? e elas estão ali suspensas mas esses ferros que traziam, né? que vinham para me pendurar a planta ficavam muito exposto ali, ficava bem feio assim e olha o que eu fiz, gente, eu cobri eles, tá vendo? fiz uma decoração, aqui por exemplo, onde tem até uma coquedama aqui olha como era, tá vendo? eu amarrava ali no telhado, trazia, pendurava a minha planta fica lindo, né? mas, ficava exposto demais esse fio então, eu estou fazendo uma decoração, olha olha que lindinho que tá ficando mas, gente, decorar não é barato olha essa aqui, é outra coquedama, olha cobri ali o fio, né? decorar não é barato, né, gente? então, mesmo quando eu ficava com muita vontade de fazer esse trabalho, esse daqui eu ainda vou fazer tocar escada ali que eu ainda estou cobrindo ainda algumas algumas outras aqui da área daí, gente, eu quero mostrar para vocês aqui, ó o que eu estou usando eu assisti vários vídeos, assim, de dicas, né? de decoração, de jardim, não tinha achado nada pelo menos não dentro da realidade porque é muito caro gente, eu comprei esses tá vendo que é uma... de plástico, né? mas, olha que gracinha que ficou e era 12 reais, né? então, barato eu comprei dois saquinhos desses com essa folhagenzinha artificial daí eu comprei esse daqui também e fui tirando, ó tá vendo que ele tem aqui essa pontinha amarela que é a que eu coloquei lá fui tirando e encaixando junto com esse aqui lá em cada fio e ficou com essa decoração linda e ficou bem barato então, eu estou fazendo isso em toda... em todos os fios ali que seguram as minhas plantas e eu estou gostando muito assim, o resultado está ficando muito legal gente, olha que lindinho olhando quem chega assim e olha tem gostado bastante me fala aí o que vocês acharam e se vocês têm alguma dica legal de decoração de jardim vamos compartilhando aí eu particularmente estou gostando bastante do meu me fala aí vocês gente, um abraço viu? até o próximo vídeo